Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E vai, vai, tô cansado E vem, hop, e vem Começa a cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão Demorou, 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 demorou Na batalha agora eu dei monstro, minha fome e minha sede Infelizmente eu vou matar os dois, não vou precisar usar macete Como eu falei, se você tem um peixe, cê tira da rede Você não encaixa num beat, você é o grafite Hoje a sua cara vai parar na parede Eu vou colocar na parede, nem no tapete Sabe qual que é o desfecho Você fala sobre a pesca, máximo respeito Eu sou Pedro e hoje é dia de pesca Porque pode ser um caldeirão Você sabe que eu olho o sol Peça de peixe não adianta Acha que pra mim cê já mordeu um sol Não borda de você Jonas Por isso mesmo que cê não clona Na batalha cê se apaixona Por isso mesmo que não peita Percebeu? Que eu faço essa improvisada Cê é o Jonas na barriga da baleia Porque o peixe é da minha quebrada O peixe é da sua quebrada Só que em um detalhe que eu vou argumentar Ele não é Jonas, você que é Jonas Olha a barriga onde você vai parar Você é fraco, não serve ração e você vai servir de alimento E ninguém cê não rima, rima repetida Vai perder pra mim toda batida Cê falou que eu vou parar na barriga É igual o sistema, cê ainda acabo com a sua vida Cê não sabe como que se faz Por isso que comigo cê peita Cê falou que eu sou fraco, seu nível é opaco E agora é você que respeita Só que você entende tudo que eu falo E eu não vou sucumbir Tipo Jonas na boca da bala e eu entro Cê sabe aonde eu saí Você sabe bem o que eu te falo Mano agora desenvolvendo Entro pela boca e eu saio lá Eu sou tipo Jonas, mato por dentro Wow, wow, olha o flow que nós fez É muito show, show, show Eu matei de uma vez É que esse moleque é muito fraco Aqui na improvisação Eu paro na sua barriga E calça é indivestal Só que tem um detalhe que eu penso Mas se o seu show é tão bom assim Por que quando você rima geral fica em silêncio? Por que não transmite energia, meu mano? Tá vendo que você é burro que vai tomar murro? Sempre eles ficam em silêncio Esquece o teu show, vai pro cinema, mu Tô te matando e iniciando Nessa matalha eu tô revisando Tem mais um verso, o cara me atrapalhou Mas eu não tô nem reclamando Cê vai perder porque é só a derrota Já tá no meu plano Isso aqui é igual a escola Nunca se conversa se eu tô ensinando Pra gente entrar pra você bate e volta E você sabe que eu tô no veneno Indigestão Eu rimo com o coração Pra você ver que eu sou um eno E você nunca entendeu Sem maldade essa que é a moral Qual que é a final? Afinal Se cê me deu indigestão Meu rap é só um sorrisal É gol! E ae família, cês ouviram as rimas? Isso que é o bom quando os moleques manda muito, certo? Ae, por ordem de rima Barulho com vontade, sincero, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do THM e do Dereck Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nuno e do Grafite Grafite, Nuno 1 a 0 e tudo que vai Volta! Solta o beat, Ramiôs Ae, boa noite, Batalha dos Estudantes Boa noite! Ae, só vou dar um salve ao EPH Ae, mano, aquele papo lá, parça O bagulho não é bigodar porra nenhuma, tá ligado? É porque a gente tem que tomar cuidado por horário mesmo Infelizmente o Mop e o Kairós Não vão conseguir mais batalhar, certo? A gente vai pegar essa vaga e vai dar oportunidade pra outra dupla E vai acontecer isso com todas as duplas confirmadas que não tiver a fim, certo? Então não vai ser um bagulho pra um só Todo mundo que tá confirmado e a dupla não tá Vai perder a vaga também, certo? Na hora que nós chegamos Ae, a vibe nacional só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Essa vibe ser boa só falta você gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mata ele carai! Estudantes carai! Fala quem vai me matar o que muitos falam Como o plano que é mal planejado eles falam É por isso que sem maldade meu mano aqui eu sou sincero E como bola no basquete esses caras eu enterro É que cê falou até que falhar Mas calma que um bagulho eu vou ter que te explicar Porque sabe que cê não chega no nível O meu verso é incrível, a missão é feita pra falhar Mas a missão é impossível Missão é impossível, você sabe o que aconteceu O último que tentou me matar morreu É normal, você sabe mano que eu tô mais ligeiro Nos últimos será mesmo que quem morre é o primeiro Cada palavra aprimorada e calculada É basquete com a sua morte Porque eu sou um perito e enterrada Então o jogo vai feitar no nickname Eu sou Lebron no Rio, mas Login James É Login James, só que ainda é um fake no ataque Você não vai peitar um Shaq e ataque É por aí que tem verdade no secção Acerto de três no carrafão Levo você e o aro na minha mão Você disse que é o Shaq, Leonil Na minha frente cê sumiu Por isso que cê assumiu Hoje na batalha você veja Você disse que é o Shaq Aqui você vai morrer Porque eu arranquei sua cabeça e servi na bandeja Só que você não sabe o que eu digo E quando você me olha Eu tô pronto pra esse combate Eu não sei o que que tá acontecendo Se sua cabeça foi a minha bola Meio de campo, quantos pontos vale? Já travou na ocasião Na verdade cê não é capaz Não tem gás pra chegar no garrafão Então, tá fácil de entrar na sua mente Cada punch que eu calculo Eu mostro que eu sou inteligente Terceiro! 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 E aí, quem faz? É HM contra Grafite Muito bem! E aqui é terceiro aí, família De verdade Começa, sério Ramiô, solta o beat Ramiô, os monstros nos bichos Se me representaram Levanta a mão aí, caldeirão Vamos emarar boas vibrações, sério Hoje é terça-feira Tá gostosinho Você tá no caldeirão Aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão Aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Que mata e caralho Essa porra é o caldeirão Só que cê sabe no assunto gás Que eu sou eficaz Você vai ficar pra trás Até porque eu sou mais sério Mantendo meu critério Te mato é sem mistério Cê sobe e afina a voz Se você é gás, você é gás velho Não, não, que eu vou falar E sua levada não tá pronto Pra explicar Já compareceu Vai perder na frente dos seus Que eu não falo só do gás Porque na vida o gás já matou vários meus Sim, eu entendo Vai matou vários camaradas Igualzinho judeus Com aquele tal de gás mostarda Até porque meu mano Essa situação O gás de pimenta de viadura Não tempera feijão Tempera o feijão, seu vacilão Cê vai perder pra mim Não importa a ocasião E no momento não tem quem te ajuda O que mata mais? O gás dos judeus Ou esse Cristo Judas? Esse Cristo Judas eu não sei da meta Pra ele matar vai depender de umas trinta moedas É assim que acontece, né meu parceiro? Porque eles esquecem os parceiros quando começa o dinheiro Trinta moedas não é muito Da onde eu venho Mas te mostro Que eu demonstro todo o meu desempenho E nesse momento eu nunca paro Eu fiz moeda, vira cédula E eu fui de centavo e centavo Fui de centavo e centavo com minhas minhas emoções E também fiz algumas cédulas com improvisações O que eu fiz foi cinturar essas emoções E quando era centavo, amanhã vai virar milhões Vai virar milhões com suas canções Ou depende do tempo, das suas reflexões Por isso eu te mostro que eu vou além de do pipoca Onde Deus é uma nota de seu dinheiro vale pouco Aê família, terceiro round daquele jeito Então volta com vontade, sincero, tá ligado? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do grafite Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do THM Barulhos pra quem gostou das rimas do grafite